Salve, salve galera! É isso aí, estou aqui no Parque Industrial Schmidt, super legal, até que enfim está aqui. O abrigo de ônibus aconteceu aqui no parque, onde a comunidade toda dessa região vai ter agora acesso para ter um abrigo de chuva, de sol e realmente legitimamente conquistado com bastante trabalho, três requerimentos que foram feitos e hoje é uma realidade. Quero agradecer a CETRANS, a Prefeitura Municipal de Cascabeu e principalmente a comunidade que nos deu essa possibilidade de poder fazer a favor deles um trabalho legal, uma solicitação, uma indicação que hoje é fato, hoje está concretizado. Legal, é isso aí um pouco mais do nosso trabalho. Valeu!